Tchau, vim chat! Hoje nós vamos para o Mundo 2! Vambora! Nossa primeira adversária no Especialista será a Tia do Doce, a Baronesa do Bombom! Vem cá, ó! Você viu, né? Aquela gostinha, ó! Hum! Minha filha, isso é pra você, ó! Ih, chat, ó! Já chegou o cupcake aqui, caralho! Caramba! Tá, mas como é que eu vou fazer pra fugir? Ai! Meu Deus! Tá, quica três vezes, ó lá, ó! Um, dois... Ai, mas... Pô, é muita coisa! O que não mata, engorda! Eu faço os dois! Tá, tá! Chat, são cinco possibilidades de chefes! A gente já viu a do cupcake, esse aqui é o chocolate! Chocolate? Isso é um chocolate, chat? Comenta aí, mano! Vocês acham que isso é um chocolate, não? Não! Tá, ó! Foi aqui... Tá, esse aqui é mais simples, mano! É só sair de perto! Quando ele for atacar! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá, tamo... Fudeu! Ai, tomei uma chocolatada na cabeça! Tati, eu acho que já foi, sei lá, uns dez tapas nele aqui, eu acho! Ai! Você veio quente? Mas eu tava fervendo! Tô pegando fogo, ó, bicho! Ó, essa aqui é a jujuba, né? Tá, vamos ver, ó! Por enquanto, ela roda pelo mapa... Faz uns filhos e tem a criança que vem por baixo... Vem aqui! Tá te pensando que dá um sacadono! Você traz a senhora... Nossa senhora... Não, não, fudeu! Ô, mano, mas eu... Parem de fazer filha, irmão! Chega! Já deu, cara! Ué! Calma! Ó, o Castelo ali me encarando... Êêêêê! Êêêê! Pra você também, hein, cara de brabo! Eu tô brabo, mano! Tome! Êêêê! E aí, chat, deu um tamo zoom! Yes! Tá lá? Ó, agora é a bala... Ai, ferrou, ferrou... Êêê! Ai! Meu Deus do céu! Beg! Êêêê! Ah, mano, a bala me persegue! Tem alguém te seguindo! Como vai o queixo, compad? Duas horas depois... Tome! Eu caí em cima dele! Eu caí em cima dele! Mati! Tá enfermo, mati! Meu Deus do céu! Não, só isso! Chat, tá vendo isso aqui? É o que eu vou fazer com esses caras! O titular! Ó lá, chat, olha lá, ó! Tá vendo que são três? São três fases... Três reais! Mas tem cinco possibilidades de chefe! Eu acho que é o único chefe do Cuphead que tem isso! Falta mais dois! Dois mais dois! Três! Acertou! Aí, chat! Esse é o chefe que não tinha aparecido ainda! Olha lá! O cabeção de bolas, mano! Ele é um dos mais difíceis! Sinceramente, o mais difícil, tá? Complicou! Que eu só posso bater nele, olha lá! Tem que ficar desviando! Só dá pra bater nele uma vez! Quando ele para! Olha lá, mano! Ele fica jogando bola em mim pra tudo que é lado! Não para! Ai, que dia nisso! Aí, ainda tem que desviar da criança por baixo! Olha lá! Ó! Já que não tinha... Ali eu não... Não tinha nada a ver com isso! Eu devia... Da onde eu tava não ter... É difícil, velho! Caramba! Vai dar! Vai... Não vai dar! Quer tentar de novo? O gosto é o mesmo! Não! Ah, Jujubinha! Boa! Ó, vai ser pá, pá, pá! Passei! Passamos, caralho! Passamos, senhor! Treze! Ai, que medo! Quatorze! Ah, são quatorze! É tranquilo, tranquilo, né, chat? Por enquanto tá tudo tranquilo! Bora! Vem! Chama no segundo chefe! Alguns momentos depois... Treze! Nossa, quatorze! Chat, é tapa atrás de tapa! Dezenove! Vinte! Uhul! Seu chocolate! Acho que é a primeira vez que eu passei dele! Tchau, tchau! Yes! Bate aí! Copycake, ok! Calma! Ó, acho que eu já entendi! Um... Dois, ó! Bate, sai fora! Ah! Tá de perto! Ai, não! Quatro! Merda! Cinco! Será que eu consigo, chat? Na terceira fase, ela vem atirando! Cês viram? A vina é! Toma! Ah! Em todos os anos, nessa indústria vital, vou usar! Sete! Oito! Cinco! Nove! Dez! Caralho, o maluco é brabo! Ah, vou segura, segura! Ah! 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 Nossa! Meu Deus! Que coisa! Putz! O que é que eu fiz ali? Não tá escrito, chat! Ai! Cheguei! Cheguei, chat! Nós conseguimos! Já faz o final! Vem! Vem, tesoura! Ai! Perdeu a cabeça! A mulher perdeu a cabeça, chat! Olha lá, 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 vem bala doce! A cabeça tá me seguindo! Ai, cabeçuda! Cabeça de gelo! Olha lá, o olho dele fica vermelho... Ah, fica amarelo! Tipo um zumbi esse castelo, né? Ah, eu quero... Café! Eu sabia que um deles ia embora... Ai, cara... Meu Deus! Eu sou muito... Ru... Meu Deus! Estou lascado! Tranquilo, mais um... C... Sete... Não, não era essa. Não era essa! Oi, chat! Olha lá, ó! Tá ficando bolada! É um ataque! Olha aqui! Te joga minha cabeça, eu te enjogo! Eu sou normal! Meu Deus do céu! Calma! Tem que pegar o jeito de desviar dessa palhaçada, mano! Ah, vai! Tá bom, mano! Olha ali! A gente chegou até aqui! Ela vem pro último ponto em que eu tô! Não! Eu pulei embaixo? Não! Eu achei... Eu não suporto mais! Chat, eu já tô aqui umas 6 horas gravando esse vídeo e você ainda não deixou o like! Deixa o like e se inscreve no canal se você tá curtindo! Tamo junto! Olha lá, carrega um tiquinho! Não! 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 Não, cara! Não é possível! Não é possível! Não! Esquiu! Nossa! Ai, meu Deus! Ai! 2.000 anos depois! 8! Nossa, 29 Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Eu vi a morte diante dos meus olhos Eu vou cagar Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Yeah Chate, conseguimos Bate aí, mano É você, Chate Nós somos os melhores, Chate Um beijo, te amo, velho Ai, mano, eu não tô feliz Olha lá, Chate Cinco minutos E trinta e três Segundos No próximo episódio Enfrentaremos ele Que faz a graça da galera Opa Nossa, que beleza incrível Até esqueci o que eu ia falar Ah é? Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E clica aqui para assistir mais vídeos como esse Se inscreva no canal E...